Sobre esse tema a gente conversa agora com o cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, Rafael Cortes. Cortes, obrigada por conversar com a gente em pleno sábado de carnaval. Muito bem-vindo aqui na CNN. Boa noite para você. Boa noite, Muriel. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui no Brasil. E eu que agradeço o convite de comentar em fatos políticos importantes, muito embora em meio às festas carnavalescas. Cortes, quero te ouvir com relação a esse ponto que a gente tem acompanhado. Muitos especialistas em relações internacionais têm criticado a postura do governo de Lula, que é uma postura mais calma quando se trata dessa guerra. Por exemplo, tem uma pressão, digamos assim, por parte de fora, de outros países, para que o Brasil auxilie a Ucrânia de alguma forma nessa guerra. A gente ouviu o presidente Lula falando em entrevista exclusiva a Daniela Lima nessa semana, que o que ele deseja é a paz, a pacificação e não mais a guerra. E ele não quer auxiliar nessa guerra ainda mais. Esse é um cenário que a gente está acompanhando na sua avaliação. Faz sentido que Lula continue, então, pregando a pacificação, que essa guerra acabe logo, ao invés de se aliar a outros países que estão ajudando nesse momento a Ucrânia, por exemplo? Olha, Muriel, do ponto de vista dos objetivos, enfim, a dúvida é de que um quadro de pacificação é sempre o resultado melhor esperado. Ninguém quer, propriamente, guerra como um fim em si mesmo. Então, acho que não é menos os objetivos, enfim, o discurso em defesa da paz é sempre no positivo. O problema agora é a construção desse caminho. Como é que se chega a um resultado que leve, num primeiro momento, à estabilização dos conflitos e, paulaticamente, encontrando soluções mais duradouras para os conflitos. E esse é um tema politicamente delicado, porque, basicamente, o que a gente vem tentando, o que a gente vem assistindo, na verdade, é a construção, sobretudo nos chamados países ocidentais, de um bloco de ajuda em diversos caminhos em relação à Ucrânia. A postura do presidente Luz, de alguma maneira, procura se distanciar desse bloco, fazendo uma índice das questões multilaterais, enfim, seja como for, é uma tarefa difícil para o Brasil encontrar um espaço de protagonista nessas negociações, ainda que o objetivo de encontrar paz para todo esse conflito seja muito positivo.